Sem negação, tamo aqui no Rumbleverse Hoje pra hoje eu vou fazer mais uma Playzinha de Rumble Rumble Tá, eu casto Noises e Nog mais uma vez E mano, olha essa máscara que eu ganhei Grátis aqui também, muito da hora, tá? Tentar dropar de vez dessa vez, enquanto eu vou dropando Você vai se inscrever aqui no canal, apertar Nesse like e usar o code SENHORLEÃO AÇÃO NA LOJA DE ITENS, que tudo isso é muito Importante e ajuda demais o canal, tá bom? Vou começar a descer, vou cair lá no fundo, melhor Já se inscreveu? Apertando o like Só falta usar o code SENHORLEÃO AÇÃO NA LOJA DE ITENS E bora! Vamos, eu tô caindo aqui Em parque agradável, hein? É, fechou numa área Mais urbana agora dessa vez, em vez de ser uma área Mais em vez de ser uma área, mais em vez de ser uma área Cair num lugar sem loot nenhum, tá? Cair mal de novo Tô bem guardado aqui Vai ter um loot? Os cachorros latinos aqui nessa região, cara, é muito bom Bate nele, bate nele Nós, morde a canela dele O cachorro latino aqui, eu achei no que é aqui em casa Ficou muito bom o áudio, né, cara O cachorro latino? Pô, parece que é bem Lá no fundo, realmente parece vizinhança Tenho vontade de morar em umas casinhas desse pique aqui, tá ligado? Não! Eu comi Ela tá vivendo num mundo que não existe, velho Gastou as viagens Gostei daquilo, vou pegar Roubei o frango de um cara ali Ele deixou o cara no chão Fui lá, catei e corri O cara cuspiu em mim aqui, velho Golpe da lhama, pô Que isso? O maluco veio uma alpaca É, bem que dizem que certas atitudes mais desmoralizam do que causam dano, né Pô, esse é eu que encaixou perfeitamente com a situação Oxe, o cara cuspiu em mim É, então Algumas atitudes mais desmoralizam do que causam dano Maluco, você é chatão, hein Casa caiu, família Onde você tá? Onde você tá? Não Eu vou ficar vivo pelo milagre Mas... Essa pra mim já era Essa pra mim já era Torçam por mim, então Por mim que tá vivo também Mano, o bagulho desse joguinho é só lutear, velho Ai, 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 ai O maluco é na trás de mim Eu caio no canto e saio luteando E a treta mesmo é no final Eu tava em vantagem E entrei em desvantagem pro maluco aqui, tá Ele ultou e acabou com a minha raça Pensa, Leôncio Pensa, Leôncio O que a gente pode fazer? Tá Pensa, Leoncinho Pô, não Não posso upar mais estamina, cara Que isso 5 barras de estamina já, pô Zero força, né Não causa dano nenhum, né Eu sou o famoso bate-fofo, né Vou ficar com um power-up só de dano Tô com um power-up só de dano Uma barrinha só de dano Opa! Nocautei o fogo gradual E eu decapi, ó Tá Puxei uma briga ali e saí agora Como em todo bom lugar a gente faz isso A gente puxa uma briga e depois a gente corre E deixa os caras brigando Se tá correndo é porque tá mal de vida Se tá correndo é porque tá mal de vida Eu tenho mais estamina que você, rapazão Eu sou só estamina Eu sou só estamina, amigão Pode correr à vontade Eu tenho mais estamina que você É sério que só teve reação 1 Que isso, cara, também chutei o cara que não tem nada a ver aqui Oh, peguei de tabela O maluco é o rei do morro aqui, família Espera aqui Eu tenho que começar a guardar a cura, velho Eu não consigo guardar a cura, mano Eu consigo, mas eu não consigo me curar no final da partida Olha isso, cara O maluco é o quê? É o Ken? Mandando o Shoryuken Já perdi 4 bagulhinhos de cura só nessa brincadeira Olha o castor ali Quem que é você? Eu aqui Você é esse azulzão? Aham Dá esse fango Morrer que é bom zero, né, irmão? Olha isso, mano O maluco mandando o Shoryuken É o nós? Não, não Morri já Ah, claro Derolve meu fango, porra Cês tão de brincadeira Eu Cês tão me deb... Oh, rapaz Meu fango Caraca Quero te ver esse vilão Ah, é? Boa Mano, tá com... Hum, não vi Seria o castor Não Eu sei que é pra você Eu sei que é pro castor Eu sei Morre não, cara Preciso recarregar a minha... Minha estamina Tem um cara em cima da árvore Enquanto a gente tá brigando Ah, não Não vai ser assim, não Eu não consigo subir lá Tchau Tem outro ali naquela outra árvore Enquanto a gente tá brigando É, joguei ele pra fora Ficou em cima, né, gracinha É, eu tirei ele de fora Pra me recarregar aqui, não Tentar sobrar só a gente, né Pra treta ficar mais legal Vai embora, cara Que especial é esse, velho? Esse aqui é o... Disparo do Cosmo Esse cara em cima da árvore, cara Onde te vira? Onde te vira? Esse daí? Daquela árvore ali Esse daí, ó Não consigo subir lá Mano, você tá com literalmente um que vira Você tem que ir em cima Mas agora se ele vai fechar Eles vão ter que desce dar Ele tá ali em cima ainda Ele tá ali em cima ainda Não Apertei o botão errado Ok Mas, vou ser sincero Que bom que eu apertei o botão errado Toma Pro inferno Meu boneco bugou do nada, cara Eu morri O Castro matou Meu boneco bugou E ficou parado, cara Senão eu ia ganhar essa partida Mas foi boa, foi boa Deixa eu assistir o Castro agora Será que o Castro puxa Será que ele ganha essa partida? Boa, Castro Ele tá com 450 de vida Um pouquinho mais que você Mas dá pra matar ele Ah, isso pega É verdade, né É agarrão, pô Agarrão sempre vai quebrar defesa Defende Foi uma boa Castro Castro É ele também Ah, ele conseguiu segurar Triângulo Ele ou não Você não vai conseguir, cara Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É, rapaziada Alô, tá gravando?